Carvão, longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação E alegria no coração Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz Guardando as reportações, das pedras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostra um sorriso, mostra alegria